I am so not here Get it, moz? Yeah 2013, my focus Isto sai-me da pele tanto Revelvamos enquanto Yeah A qualidade, medida relativa de verdade Que cultiva a vida do perigo e da maldade Conflito, sem poberdade Trás dor e mal estar, sem idade mentalizada sem nenhum pensar Com os erros e tal, são os mesmos e mal Cresce sem ouvir, sentimos, só temos vistal Coisa que não venera, desperta a criancice Já pensam em mudar e seguem o caminho do disso Num caminho a seguir, conseguiu quem seguisse Nunca foi, se é quem visse, e visse, era e conseguisse Mudar de destino, traçado, afim, tudo afincado Mais maduro, menos parvo, mais vida, mais escado Isto sai-me da pele, tanto revelamos, enquanto sonhamos E no instante, o que sonhas não foi importante O senso revela a ansiedade, a idade com amor Oh amor, não escolhe idades, diz-me o tal valor O amor não escolhe idades, diz-me o tal valor Quatro paredes são sinceras quando falam demais Palavras são internas para pessoas de mundos iguais Opções iguais, ideais, tal e qual é a diária Traz amor na gaveta, sem gravata Amor, eu sou operário Amor, eu sou operário Não leves a mal Não vive com canudos, com canucos O assunto é o tempo, são assuntos do futuro E dá do temperamento É possível ou fusível encaixar na mente Ser independente, vivamente, mais à frente Espera, espera, espera Não posso ser diferente, o rumo é o meu Traço caminhos, arrumo assuntos Não digo que não doeu Não posso ser diferente, o rumo é o meu Traço caminhos, arrumo assuntos Não digo que não doeu Ahре e endings E não deimo Porque ela Você tá E não deimo E não deimo O que é isso?